Parece que existe uma forma diferente de você amarrar o cadarço, sem necessariamente amarrar, com ímã. E aí, funciona mesmo, Brasil? Oi, gente! Eu sou a Pracy. Esse é o canal Pracy in Wonderland. E você está no quadro Funciona Mesmo, Brasil? Pra gente descobrir se várias coisas legais funcionam mesmo ou se é só amalela. Hoje eu vou testar e mostrar pra vocês este negócio aqui que é de colocar no cadarço. Eu vou mostrar colocando. Eu meio que pelei um pouco pra colocar, mas eu vou mostrar como é que eu fiz pra colocar e depois a gente conversa. Vamos lá! Pois bem, vocês viram que eu apanhei um pouco pra colocar. Deu dó de cortar o meu cadarço, mas você realmente não usa esse resto de cadarço se você vai usar isso. Porém, o meu ficou um espaço embaixo. Eu deveria ter, não sei, trançado já naquele início. Não sei, eu tenho que melhorar essa trançamentação de cadarço. Mas eu achei muito legal essa ideia de não ter que amarrar. Eu acho que pra criança é até mais legal ainda porque é super rápido. É só você fechar e ele fecha com... Só você fechar e ele fecha com o imã. Então é super rapidinho. Então, resumindo, se funciona a Mesmo, Brasil... Sim, ele funciona. É legal. Tem várias cores disponíveis. E você já pode comprar o seu, hein? Funcionamêsbrasil.com.br Não esquece de me seguir nas redes sociais. Segui o Instagram do Funcionamês do Brasil. Segui o meu Instagram. E é isso aí. Me segue aí, gente. E até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau! Se inscrever no canal pra sempre... E agora? Se aparecer no vídeo toda descabelada... Vai pentear o cabelo.